Na manhã desta sexta-feira, o governo municipal de Capitão Leone das Marques realizou o primeiro concurso cultural para a escolha do mascote do programa de reciclagem e coleta seletiva do município. O evento contou com a participação de alguns alunos da rede municipal de ensino, professores, secretários do governo, vereadores e prefeito Maxwell Scapini. A cooperativa Segrede foi apoiadora do concurso cultural e foi representado pelo gerente Fernando Largo. Após a escolha do mascote, foi sorteado três bicicletas e a poupança de R$ 300. Os ganhadores do concurso receberam uma premiação de uma poupança no valor de R$ 300, R$ 200 e R$ 100. A lista dos ganhadores do primeiro concurso foi, em primeiro lugar, Samuel Massimiano Foss, da escola Leonel Brizola, com o mascote Léo da Reciclagem. Em segundo lugar, Isabelle Sofia Ribeiro da Artora, da escola do Campo dos Bandeirantes, com o mascote Recicladinho. Em terceiro lugar, Caroline Cordova de Quadros, da escola Laurindo Parmigiane, com o mascote Capitão Reciclagem. Em quarto lugar, Murilo dos Santos Francisco, da escola do Campo do Bom Jesus. Em quinto lugar, Vinícius Sinotti da Silva Duarte, da escola Teresinha Machado. Em terceiro lugar, Victor Gil de Oliveira Borba, da escola Santa Mônica. Samuel Maximiano Foss, ganhador do concurso, destacou sua alegria e agradeceu a sua professora e os pais que ajudaram nesta conquista. É muito bom estar aqui hoje e eu fiquei muito ansioso e eu estou sem palavras. Eu quero agradecer a minha professora que me ajudou a fazer o desenho, me deu inspiração e minha mãe e meu pai que ficam me incentivando. E os meus colegas que vieram aqui dar uma força me ajudando hoje. Paulo Sérgio Barbosa destacou este momento muito importante e parabenizou a todos os envolvidos. Um momento muito importante, louvável. A gente quer parabenizar a Secretaria da Educação, o prefeito Maxwell, o pessoal do meio ambiente e os vereadores também que apoiaram isso. Quando esse projeto chegou na Câmara de Vereadores, nós apoiamos imediatamente. Porque é algo importante que vem incentivar até a coleta, digamos assim, a conscientização em relação a reciclar os materiais. Então, algo muito importante que a gente só tem que destacar e louvar essa atitude. As escolas só vêm aí e dá aquele empurrãozinho, dá aquela complementação na educação. E esse momento é o único que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Hoje foi escolhido aí, como eu disse na minha fala ali, foram apenas três ganhadores, mas todas as crianças que participaram também têm os seus méritos. Porque se não fossem elas, esse projeto não existiria. Então, parabéns a todos. Obrigado ao prefeito Maxwell, obrigado à imprensa representada por você pela rádio interativa hoje, dando cobertura a esse fato, a esse evento muito importante para o nosso município. O gerente da cooperativa Secred de Capitão, Fernando Largo, falou sobre esse evento tão importante e parabenizou todo o esforço das crianças neste concurso. Estamos aqui em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, junto também com o prefeito Maxwell, demais secretários, vereadores e professores para estar premiando aí esse projeto incrível. O capitão já tem sido referência aí na coleta de recicláveis e agora tem o mascote. O Secred, como sempre, apoiando a comunidade, fazendo seu papel de cooperativa, que é o interesse também pela comunidade, não só olhando o econômico, mas também o social nesse momento. Estamos aí premiando essa garotada aí, primeiro, segundo e terceiro lugar. Ficamos muito felizes de estar em presente nesse momento importante, que essa criançada vai ser o futuro nosso, ainda mais com esse projeto que vem aí a somar, ensinar eles a cuidar bem certinho do lixo, reciclar, ajudar os pais em casa, dar aquela puxadinha de orelha também, mas para que a gente tenha um meio ambiente melhor, um futuro melhor para essa criançada. O Secred sempre tem sido parceiro aqui da prefeitura, tanto na Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, demais secretarias, eventos que o município faz de cunho de sustentabilidade ou social. A cooperativa tem sido muito parceira do município. Parabenizar também o prefeito Maxwell Escapini, que também é parceiro da cooperativa e em todos os momentos que a cooperativa precisa, ele está também disposto a apoiar e aceitar os projetos, a implantação, então a gente fica muito contente, é uma parceria que tem dado muito certo e se precisar a gente vai estar à disposição sempre para ajudar o município aí, tanto no econômico quanto no social, sustentabilidade, meio ambiente, caminha junto com o cooperativismo. O secretário de Agricultura de Capitão, Robson Moraes, avaliou positivamente este primeiro concurso e agradeceu a todos os envolvidos. Na data de hoje, sexta-feira, tivemos a escolha do mascote da reciclagem do município de Capitão Leandro das Marques. Esse mascote vai representar todo um trabalho que já vem sendo desenvolvido através de educação ambiental, educação nas escolas, conscientização, estrutura em si, para que aconteça da melhor forma possível. Um concurso que teve o apoio da cooperativa Sicredi, tivemos o apoio da Itaipub Nacional também, tivemos diversas parcerias, tivemos a parceria da assistência social, da Secretaria de Educação, através da Secretaria de Educação, das diretoras, das professoras, enfim, dos alunos que estiveram participando, o apoio também da Câmara de Vereadores, que mandamos o projeto de lei, eles votaram para estar realizando esse concurso. E também a questão das escolas participando, os alunos tiveram oportunidade de primeiro a quinto ano, tivemos a premiação que foram três bicicletas para os primeiros colocados, mais uma poupança de R$ 300,00 para o primeiro, uma de R$ 200,00 para o segundo e uma de R$ 100,00 para o terceiro. E também, junto a isso, nós temos um passeio previsto, onde nós vamos estar levando as crianças que estiveram participando e se classificaram dentro das escolas para o Parque das Aves, para fazer uma visita panorâmica na Itaipub Nacional, enfim. É uma ação aí que contou com a parceria e com a ajuda de muitas pessoas para que isso estivesse sendo realizado no município. Para nós, da Secretaria de Agricultura, é uma satisfação, uma alegria enorme, porque nós trabalhamos a educação ambiental e esse mascote vai vir ajudar a trabalhar a educação ambiental, principalmente nas escolas. Nós temos previsto aí agora a chegada de um caminhão novo para reciclagem, então esse mascote vai ser plotado no caminhão. Temos a questão do mascote em si, em tamanho real, onde nós vamos fazer uma fantasia e esse mascote vai estar indo trabalhar dentro das escolas, não só nas escolas, mas também em ações ambientais que venham ajudar a aumentar a reciclagem no nosso município. Então, temos aí uma missão junto com a Itaipub Nacional, onde nós atingimos uma marca na reciclagem e agora nós queremos elevar esse número, essa marca, para que possamos aí estar dando mais dignidade para as pessoas que estão trabalhando na reciclagem, para que possamos aí estar colocando mais pessoas trabalhando também lá dentro da cooperativa. São 18 cooperados hoje, então temos aí uma missão grande pela frente e precisamos da população. E uma maneira de trazer também a população para dentro desses programas é através desses tipos de ações. Trouxemos a população para trabalhar, a população nos ajuda, nos devolve em material separado corretamente e todo mundo ganha com isso. Temos aí a situação de período de dengue, onde diversos desses materiais que acumulam água são materiais recicláveis, então a gente pede também a colaboração da população para que olhe lá dentro do seu quintal, descarte corretamente esse material, nós temos arrastões previstos aí que está passando nas localidades, enfim, é uma ação aí que é uma engrenagem. Quando executamos determinada ação, isso reflete lá na frente e é isso aí o que nos mantém e nos movimenta para estar sempre buscando melhorias para o município. O prefeito de Capitão Maxo Escapini comentou sobre este concurso e parabenizou todos os envolvidos. Para nós é uma alegria estar falando com a nossa população, falando de momentos felizes, que foi o primeiro concurso cultural onde a gente envolveu as nossas escolas municipais do município. Quero aqui parabenizar todos os professores, diretores, funcionários, o nosso secretário interino da pasta, o Fabiano Guerra, com toda a sua coordenação, que promoveram esse concurso juntamente com a Itaipu Binacional, que é uma parceira do município de Capitão das Marcas, e também com a cooperativa Sicredi, que também veio contemplar aqui e ajudou com premiações, onde que nós premiamos os três primeiros lugares. Independente da colocação, todas as crianças que participaram têm a sua participação nesse concurso. Estamos conversando com o Robson antes e vi os desenhos, realmente foram desenhos muito bonitos. Então a gente fica feliz, quero parabenizar tanto o Samuel, tanto a Carol, como a Isabelle, que foram os ganhadores desses prêmios. Isso é muito importante porque, além de ganhar os prêmios, nós temos que conscientizar ainda mais a nossa população que a gente possa fazer cada vez mais reciclar. Cada vez que você recicla mais, é menos lixo que nós mandamos para fora do município, que custa para o município. E a cooperativa ganha porque eles vão estar reciclando e vão estar podendo empregar mais cooperado, trazer mais cooperado para a cooperativa, hoje são 18, então a gente fica feliz. Agora, no próximo caminhão aí, que é uma parceria juntamente com a Itaipu, que nós estamos adquirindo juntamente para a cooperativa, a gente vai colocar o desenho do mascote. Ano que vem, se Deus quiser, vamos ter o mascote para a gente estar ilustrando e nas nossas escolas, mostrando para as nossas crianças e incentivando cada vez mais a essa ação tão boa que nós fizemos no município. E com a participação de todos os munícipes. Se não tiver a participação dos munícipes, não acontecem as coisas também. Porque se a gente misturar o lixo orgânico com o lixo reciclado, infelizmente lá na cooperativa, nós não podemos, muitas vezes, se vai lá para o transborda e a gente não consegue fazer a separação. Mas então é a importância desse concurso, então eu fico feliz, parabenizo a todos os envolvidos que tiveram nessa ação muito importante aqui no nosso município de Capitão das Marcas. Já fugindo um pouquinho do tema aqui, nós temos uma campanha também, aproveitando o gancho, nós estamos com alto índice de dengue aqui em Capitão das Marcas. A importância é da gente estar cuidando. Desde aquela latinha que você deixa lá, que você não recicla, uma tampa que você deixa lá, que acumula água, está causando muitos focos de dengue em Capitão das Marcas. Nós temos que se preocupar com isso, gente. Hoje nós temos as equipes que estão passando nas casas, estão fazendo a vistoria. Hoje nós estamos instalando também iscas para ver onde são os maiores criadores para combater. Não adianta só o veneno que nós estamos usando, não vai combater sozinho. Cada um tem que fazer a sua parte. Então eu peço a colaboração da população, que também faz parte, queira ou não queira, de uma certa forma de você também estar separando no reciclado, que muitas vezes, de repente, você vai deixar uma garafa, uma lata, uma tampa no seu lote e vai estar acumulando água. Então vamos cuidar, pessoal. O pessoal das endemias estão fazendo as fiscalizações. Hoje nós temos uma recomendação da décima regional, que nós temos que estar, infelizmente, temos que estar autuando os locais que têm focos de dengue, porque vai ser passado a primeira vez, vai ser identificado. A pessoa não tomou precaução e o cuidado, infelizmente, também vai ter multa. Então a gente tem uma campanha também junto com a Secretaria de Saúde, onde nós temos os estabelecimentos, casas, que estão recebendo o silinho verde, que está ok com a dengue. Então a gente vai continuar fazendo esse trabalho, vamos ter que intensificar. Inclusive, já tenho conversado com a Secretaria de Saúde, temos que fazer um trabalho juntamente também com as escolas, com nossos alunos, a Bárbara já estão correndo atrás disso, mas a importância então de a gente fazer um trabalho em conjunto, que nem eu volto a repetir. A reciclagem, se não tiver a participação das pessoas, não vai acontecer. da dengue, se não tiver também a participação da nossa população, infelizmente, nós não vamos conseguir combater se não tiver ajuda. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.